Eu passava todo couberto de glórias Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade É um grande público a que estimular, é o gozão, o Ceará vai ganhar Eis o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus traques em campo a brilhar, Ceará tua glória é lutar Teu passado é todo couberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra destraldada, teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade É um grande público a que estimular, é o gozão, o Ceará vai ganhar Eis o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus traques em campo a brilhar, Ceará tua glória é lutar E aí 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 E aí